Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, a primeira edição dessa quarta-feira para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. E bom, como você já viu aí no título e na capa do vídeo, esse vídeo aqui chega recheado com muito assunto quente, principalmente em relação ao STJD, porque ontem à noite o STJD ali tomou algumas medidas preventivas até o julgamento acontecer, mas por exemplo, suspendeu o Raniel, interditou a Ilha do Retiro, o julgamento deve acontecer na semana que vem e existe sim a possibilidade do Vasco ganhar os pontos da partida, do esporte perder o ponto conquistado e o Vasco ganhar mais dois, ser declarado vencedor da partida. Eu sinceramente acho difícil do Vasco ganhar esses pontos, mas é uma possibilidade que existe, a gente vai falar tudo sobre isso aqui nesse vídeo. Então, depois da vinheta a gente começa, antes eu conto com você, deixando aquele like que é importante e também se inscrevendo aqui no canal, a sua inscrição também é muito importante, beleza? Tamo junto, vamos lá, rodou a vinheta! Então, bora lá meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando do OneFootball. Você gosta de futebol, né? Tá me assistindo aqui? Você gosta de futebol. Então, baixe o aplicativo OneFootball gratuitamente na descrição desse vídeo. Lá no OneFootball você assiste futebol ao vivo e de graça, isso mesmo. O OneFootball tem a transmissão de vários campeonatos europeus, inclusive o campeonato alemão. É só baixar, escolher o jogo que você quer assistir e assistir totalmente de graça, não tem pegadinha. É só baixar que é gratuito. Além disso, todas as informações sobre o Vasco, cobertura completa da Série A e Série B do Campeonato Brasileiro, você acompanha no OneFootball. O link tá aqui na descrição, tem também o QR Code aparecendo aí na sua tela. É só você apontar a sua câmera e baixar completamente de graça. E a gente começa falando aqui da partida Vasco e Criciúma, né? Que acontece em São Januário no próximo sábado, 4h30 da tarde. E temos aí, cara, uma novidade interessante sobre esse jogo. Já falei aqui que os ingressos estão todos esgotados, né? A venda ali que começou na segunda-feira acabou em menos de 3 horas. A torcedora do Vasco, mais uma vez, vai lotar o estádio de São Januário. E ontem, a CBF indicou no site dela que a Rede Globo vai transmitir essa partida. Então, bem possivelmente aí, né? Pra grande parte do país, o jogo deve ser transmitido. E principalmente pro Rio de Janeiro e também pro estado de Santa Catarina. Já que o Criciúma, de certa forma, ainda sonha com esse acesso, né? Ainda tá ali com possibilidades remotas, mas ainda tá ali sonhando com acesso, né? É um jogo muito importante. Se o Vasco vencer, o Vasco pode até garantir o acesso no sábado mesmo, né? Depende de uma combinação de resultado, que depois eu vou até fazer um vídeo explicando melhor. O Vasco tem que vencer, tem que torcer pro esporte ser derrotado. E pro Ituano e Sampaio empatarem. É uma combinação mais ou menos por aí que se acontecer o Vasco garante o acesso ainda no sábado. Mas isso é assunto pra outro vídeo, né? Eu vou falar sobre isso em outro vídeo, mas Vasco e Criciúma, no sábado, terá transmissão aí da TV Globo para algumas praças do país. Depois também vou procurar saber direitinho pra quais estados a Rede Globo vai transmitir essa partida. Bom, e agora a gente vai falar aqui de STJD, né? Porque o assunto tá bombando e a gente tem aqui informações importantes. Ontem à noite, o presidente do STJD suspendeu preventivamente o atacante Raniel e o meia Luiz Henrique do Vasco da Gama por 30 dias. Eles vão desfocar o Vasco aí pelas próximas duas rodadas, né? O jogo contra a equipe do Criciúma no sábado e também o jogo da próxima rodada, né? Contra o Sampaio Corrêa. Essa punição preventiva ao Raniel e também ao Luiz Henrique é de 30 dias com pena máxima de dois jogos, né? Então, mesmo se o julgamento não acontecer antes da partida contra o Ituano, contra o Ituano eles terão punição de jogo porque a punição é 30 dias com no máximo dois jogos, né? Então, esses dois jogos eles vão ficar de fora, pelo menos até o julgamento acontecer. Mas a tendência é que o julgamento ali do Raniel, do Luiz Henrique e também do Esporte Recife aconteça aí na próxima semana, né? Porque a CBF pediu agilidade ao STJD pra julgar esse caso. Então, o julgamento deve acontecer na próxima semana. De toda forma, Raniel e Luiz Henrique estão suspensos aí pelo STJD por 30 dias. Eu, sinceramente, achei uma medida bastante autoritária, né? Do STJD e sem cabimento, assim. Não tem cabimento nenhum. É que a gente não vai ficar reclamando muito, desesperado, etc e tal. Porque o Raniel é um reserva hoje do time. O Luiz Henrique praticamente não entra, né? Mas o Raniel hoje é um atacante reserva. Não é aquele cara que faz uma falta tremenda, mas tem a sua importância ali pro elenco. Achei bastante injusta a punição ao Raniel que não fez nada demais. Não fez nada além de comemorar o seu gol, né? Então, assim, achei uma medida do STJD bastante exagerada. Você puniu um jogador que estava ali comemorando o seu gol. O Raniel não xingou ninguém. O Raniel não ofendeu ninguém. O Raniel não foi racista. Não foi homofóbico. Não foi nada. Ele só botou aqui a mão na orelha. E vai ser punido aí. Foi punido, né? Preventivamente aí por 30 dias. Achei um absurdo. Eu quero ver se vai acontecer a mesma coisa quando, sei lá, o Gabigol, o Hulk, o Vinícius Júnior, sei lá, se vão ser punidos também por comemorar os seus gols, dando ali uma provocada na torcida adversária. Cara, o futebol brasileiro está virando uma maluquice. Daqui a pouco vão proibir o time visitante de fazer gol, né? Se o visitante fizer gol, vai ser punido porque está irritando a torcida adversária. Está virando uma coisa sem cabimento. Enfim, de toda forma, suspenso aí preventivamente o Raniel e o Luiz Henrique. 30 dias até acontecer o julgamento, né? E aí no julgamento eu acredito que os dois serão absolvidos. Mas agora a gente vai falar aqui das punições ao Esporte Recife. O STJD foi bastante rigoroso nessa punição ao Esporte Recife, que também é uma punição preventiva, né? Até acontecer o julgamento. Vamos lá. O STJD interditou a Ilha do Retiro. Proibiu presença de torcedor do Esporte até o final do campeonato. Nem como mandante, nem como visitante. O Esporte, quando for jogar como mandante a portão fechado e fora da Ilha do Retiro. E quando for jogar como visitante, não tem ingresso para a torcida do Esporte. E aqui um ponto importante. O STJD enquadrou o Esporte no regulamento geral de competições. E com isso o Esporte será julgado nesse artigo e pode ser declarado perdedor da partida com o resultado de 3 a 0. Ainda vai ser julgado. Reiterando aqui, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva interditou na noite de ontem com o estádio da Ilha do Retiro, no Recife, por conta da invasão de campo por parte da torcida do Esporte no último jogo contra o Vasco pela Série B do Brasileirão. E a medida já começa a valer de forma imediata. Além disso, o presidente do STJD, o Otávio Noronha, também determinou que o clube pernambucano mande os seus jogos com portões fechados e que não tenha direito a carga de ingresso para os seus torcedores quando o Esporte for visitante. O Esporte tem mais 3 jogos ainda na Série B. No próximo sábado enfrenta o Londrina fora de casa, sem torcida visitante. Não vai poder ter torcida do Esporte lá. Depois eles recebem o Operário na cidade de Recife. Provavelmente esse jogo vai para a Arena Pernambuco, porque a ilha está interditada e vai ser com os portões fechados. E por fim, eles encerram contra o Vila Nova em Goiás, também sem direito a torcida visitante. E mais uma vez, vale destacar que essas punições foram aplicadas de forma preventiva. Isso significa que o clube ainda será julgado na próxima semana pela invasão de campo. O Esporte foi denunciado em 3 artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O 205, 211 e o 213. E também nos artigos 19 e 20 do Regulamento Geral de Competições da CBF. Com isso, o Esporte pode ser punido com perda de mando de campo de 1 a 10 jogos, uma multa que pode chegar a R$100 mil e também a perda dos pontos da partida contra o Vasco da Gama. E o Vasco ser declarado vencedor dessa partida. Eu já disse que acho difícil disso acontecer, mas esse ponto também vai estar no julgamento. Bom, e como fica o Vasco nessa história? O jurídico do Vasco. Oficialmente o Vasco vai se comportar de que jeito? Porque o Vasco não foi mencionado no processo. O Vasco não é réu nesse processo. Só quem será julgado é o Esporte. Mas muita gente pergunta, né? Como o Vasco vai participar desse processo? Você vai mandar um representante, etc. Porque se acontecer a punição dos pontos, o Vasco pode ganhar mais dois pontos. E a informação que a gente tem é a seguinte. Que o Vasco vai acompanhar atentamente os desdobramentos da suspensão da partida de domingo contra o Esporte. Por falta de segurança na área do Retiro. O departamento jurídico do Vasco evita dar maiores declarações sobre o caso. E irá monitorar o julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O Vasco tem ali a possibilidade de entrar como parte interessada. Uma vez que uma possível punição ali de perda de pontos ao Esporte. Faria com que o Vasco fosse declarado vencedor da partida por 3 a 0. Internamente o Vasco não acredita na possibilidade de ser enquadrado como réu nesse julgamento. Porque os dirigentes do Esporte querem que o Vasco também seja réu. E coloque o Raniel ali como culpado pela confusão. Enfim, o departamento jurídico do Vasco não acredita nessa possibilidade. Que é completamente maluca também, né? Então o Vasco vai acompanhar esse processo como parte interessada. Como eu disse, o julgamento deve acontecer na próxima semana. A súmula foi muito dura ali com o Esporte, né? Então eu acredito que o Esporte vai sim pegar uma punição exemplar. Não sei se vai acontecer a perda de pontos. Eu acho improvável porque é uma coisa que nunca aconteceu no Brasil, né? De perder pontos por causa de confusão de torcida. Se acontecer vai ser a primeira vez. Mas tudo tem a primeira vez, né? E a gente vai acompanhar aqui, com toda certeza, os desdobramentos de toda essa confusão. Mas recapitulando tudo aqui. Ontem o STJD decidiu preventivamente que Raniel e Luiz Henrique estão suspensos por 30 dias. Então estão fora do jogo contra o Criciúma e também do jogo contra o Sampaio Corrêa. O Esporte teve o seu estádio interditado. E está proibido de receber seus torcedores até o final da Série B. Tanto como mandante e como visitante. O Esporte será julgado na próxima semana e pode perder os pontos da partida. Além da pena que será determinada, né? Contra os jogos com portões fechados e etc. Então, no momento, a coisa está desse jeito. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações, vascaínas. Até a próxima. Fui.